Olá amigos do Youtube, neste vídeo faremos nosso retorno para Curitiba saindo de Juquiá junto com o motogrupo Rolê Club CWB, mas é claro que não iríamos perder a oportunidade de passar antes por alguns lugares interessantes por perto, como Iguape e Cananeia. Para quem não assistiu o vídeo de como viemos parar em Juquiá, clique no card no canto superior direito do vídeo ou também vou deixar o link na descrição deste vídeo. Para irmos para Iguape, nos distanciamos um pouco mais de Curitiba, mas a ideia é curtir as estradas, os lugares e os amigos. Música 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 Só essa estrada SP222 que liga a BR-116 com Iguape já valem o passeio. O que vocês acham? Música Música Chegando em Iguape, já fomos direto no mirante do Cristo e pegamos até uma estradinha de terra. Música 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 A subida para o mirante do Cristo é nesta estradinha. Que como podem ver, é bem estreita e íngreme. Acredito que se você der azar de pegar um carro descendo a estrada, o motocicrista com estas motos pesadas e garupa, pode passar um bom apuro e até cair. Porque parar a moto nesta subida não é nada bom. Você tem que embalar e seja o que Deus quiser. Música Música Graças a Deus, todos chegamos bem. Música Música E a vista do mirante é maravilhosa. Mais um Cristo para ficar registrado em nossas viagens. Merece muitas fotos. Música Música E num lugar lindo como este, nós só podemos dizer, obrigado senhor. Música O mirante é lindo e vale a pena conhecer, mas sinceramente merecia mais cuidados das autoridades com a manutenção do local, pois me deu aquela impressão de abandono. Música Agora, nós iremos passar por aquela linda ponte que atravessa o mar pequeno e dá acesso a ilha comprida. Música Porém, nós só iremos passar pela ponte para conhecer e voltar, pois estamos com o tempo contado e queremos ir para Cananeia antes de voltarmos para Curitiba. Música 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 Nós literalmente apenas atravessamos a ponte Prefeito Laércio Ribeiro e já fizemos a volta para seguir até Cananeia. Música Tem alguns motociclistas fazendo esse trecho de Ilha Comprida até Cananeia, percorrendo os 50 km pela praia. Deve ser muito top, mas pelo que pesquisei, você tem que vir preparado para isso, pois pela praia você tem que estar sabendo dos horários da maré e também tem que atravessar alguns riozinhos para chegar em Cananeia. Música Então, seguimos para Cananeia pela estrada mesmo, quem sabe algum dia montamos um grupo para fazer o trecho pela praia. Seguindo pela estrada, ainda existem duas opções, pela ponte ou pela balsa. No caso, optamos ir pela ponte, pois os horários das balsas são bem restritos. Música 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 E chegando em Cananeia, não podemos deixar de tirar aquela foto no portal da cidade. Chegamos em Cananeia, agora o pessoal está alinhando as motos para a foto. Música Música Cananeia é uma cidadezinha do litoral sul de São Paulo, a apenas 250 km de Curitiba e, como curiosidade, é considerada por muitos historiadores como a primeira cidade do Brasil, apesar de São Vicente ser considerada oficialmente a primeira cidade do Brasil. Música Então, Cananeia é uma cidade histórica e muito acolhedora. Para quem não conhece ainda, vale muito a pena uma visita com mais calma para fazer os passeios de barco e conhecer as praias da região. Chegamos em Cananeia, chegamos em Cananeia, aí agora nós vamos almoçar aqui no Espetinho Beira-Mar. Daí a gente está com uma mesa aqui fora para a gente comer aqui para a gente comer aqui para o pão. O povo todo aguardando os pratos chegarem. Música Após o almoço, partiu Curitiba, mas antes, vejam como o centro histórico de Cananeia é bonitinho. Música A esquerda fica o porto onde sai a balsa para a Ilha Cumprida. A direita, a Praça Martim Afonso de Souza. Música E olhem esta igreja centenária, a paróquia São João Batista. Vale muito a pena conhecer. Música Assim, terminamos mais um vídeo onde conhecemos um pouquinho de Iguape e Cananeia. Então, se gostaram, deixem seu like e se inscrevam no canal. Teremos muitas outras dicas, passeios e viagens para compartilhar. Música 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 Música